E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, tamo de volta com o Life is Strange Double Exposure, da onde a gente parou. E no vídeo anterior eu tinha pedido pra vocês baixarem o bilômetro pra economizar dinheiro online, que é o meu comparador de preços e tal. Mencionei que eu achei que nem ia conseguir monetizar o vídeo. Galera, consegui monetizar o vídeo anterior. Eu não tenho expectativa disso acontecer ao longo da série, tá bom? Por exemplo, todos os meus vídeos de Life is Strange Wavelengths têm problemas de copyright, mas isso não vai me impedir de curtir um game fenomenal que nem esse. E mano, que céu bonito, hein? Eu nunca olhei pro céu e vi tanta estrela cadente assim na vida. Tá, vamos analisar as coisas aqui, vai. Tirar uma foto, né? Olha aqui, mano. Ok, você precisa melhorar um pouquinho a sua compostura, mas tudo bem. Ok, eu acho que eu tenho uma ideia. Mas uma vez que nós vamos subindo essa carreira, nós não podemos voltar. Um, ok. Dê-me isso a Safi, se você puder. Você provavelmente vai ter que ir pra ela ou pra ela. Como um pranque? Não, isso tem regressões. Então é mais um jogo. Quem que mantém a copa, tem que fazer o que você quer dizer. Bem, dentro de razão. Vamos lá, eu não quero jogar mais um jogo em toda a minha vida. Você diz isso agora, mas a Safi tem uma definição muito fechada de dentro de razão. E ela vai para você depois. Ok, deseja me luck. Não faça algo que eu não faça. Oh, você quer dizer, tipo, conversando com alguém que tem um crush óbvio em mim? Primeiro de tudo, como você pode. Segundo de tudo, sim, exatamente. Acho um esconderijo para a tampinha. Tem novas mensagens também. Valeu por iluminar a noite de uma pobre bartender cansada. De nada ou você é gata? Meu Deus. Calma, vamos com calma. Espero que goste do Revenge Horse. Ou vai acabar se arrependendo de ter falado comigo. Nunquinha. É o que sempre diz em Caulfield. Tá bom. Vai curtir os meteoros. E não deixa o Moses congelar. Ele vai querer ficar no frio a noite toda. Antes que eu me esqueça, mas já me esquecendo. Se quiser mais piadas bestas, eu tenho uma conta de comédia do Turtle. Um and ah comedy. Se quiser, só seguir. Beleza. Ah, temos colecionáveis aqui. Como que eu seguiria? Sei lá. E aí já tem a fotinho aqui, ó. Beleza. Deixa-me ver isto aqui, vai. Eu confesso que eu dei uma arrepiada. Daqui ouvindo a Chloe falar. Primeiro Life is Strange mexeu muito comigo, galera. E aí já tem alguma coisa séria de graffação que está acontecendo aqui. Só os mais profissionais de bebê de bebê de átronomia, acho que. Dê-me, Safi snagged a good stuff from the Snapping Turtle. Safi eats these when she can't slip away for a smoke. It'd be totally normal for me to offer her one and give her a bottle cap instead. Ha ha! Ha ha ha! Achei um bom gibri. Achei que esse aqui vai ser adequado. Mas o que mais temos por aqui, ó? A plaqueta. Observatório Everett desde 1927. Este observatório só existe devido ao apoio generoso de Samuel Everett e da inspiração e visão dos caçadores de cometas da Caledon. A culpa, meu caro Brutus, não é das estrelas e sim de nós mesmos. Ok. Tá, por aqui. Fizemos o que tínhamos pra fazer. Eu pensava que Safi quitasse a fumar. Ela está estressada? Não, eu quero refazer. Ah, que mentira! Sacanagem! A outra tinha ficado melhor, hein? Não, essa aqui não. Essa aqui eu gostei. Beleza. Elusiva Safi. Mestra em evitar toda e qualquer foto espontânea. Permanece ilusiva. Ei, Safi. Uhum. Find anything poem-able? The moon? Kind of. Though I'd hardly be the first. Carl Sandberg called it, a friend for the lonesome to talk to. Hmm, pretty. I haven't seen a moon this bright outside of Oregon. Oh, a Max Biography nugget. Those are rare. You never really talk about why you came here. You already know. Your mom threw me a lifeline. Pulled me out of freelance hell. One of these days, I'm gonna find out what you're running from, Max Caulfield. That's a promise. Want a piece of candy? There's a few left. Oh, twist my arm. Shit. It's a conspiracy. Wait the ball. Come on, Max. Surely, you, of all people, would let a girl have her secret. Hmm. O pior é que eu acho muito babaca ficar insistindo pra pessoa contar algo que não quer contar. Ugh, fine. But this is your only get out of jail free card. And I'm taking the cap back for next time. You rule. I'll put back the curtain soon. I just need a few more days. Promise. I'll put back the curtain soon. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Hello? This is Safi. Yes, this is Safi Ellowelan Fayad speaking. Você está falando? Be right back. Então... A return of the living dead? O que é isso? Você disse que você assistiu enquanto o astróide se caiu. Isso não é um filme de apocalipse de zombi? A return of the living dead é um filme de apocalipse de zombi. Eu vi provavelmente 100 vezes. Então você vai assistir um filme sobre o apocalipse durante o apocalipse? Bem, sim. Por isso é uma boa escolha. Por que lutar contra o fim do mundo quando você pode lutar? Eu acho. Olha isso! Que história! Pô, eu pensei... Isso é incrível! Tô falando em cantadas ruins. E aí garota, você é um cometa? Que bela cauda! Meu Deus, essa aqui é fenomenal. Precisa entrar no... No sistema deles ali. E aí, aproximamos... Nossa, eu crente que eu ia tirar uma foto maravilhosa, mas ela simplesmente retomou os poderes dela novamente, é isso? Você está bem? Sim. Tudo bem. Só desculpa. Talvez com o champanhe. Eu acho que eu vou tirar e ter um restante. Eu posso te dar uma corrida se você esperar alguns minutos. Não, tudo bem. Eu acho que uma corrida vai clicar minha cabeça. Eu acho que é. Espera aqui, como eu queria muito jogar esse game, eu acabei vendo o trailer inicial e nada mais. Então eu lembro que alguém vai morrer, mas eu não sei quem. E eu tô com receio que seja a Safi. Mas eu não tenho certeza se é ela. Eu sei que rola um assassinato na cidade. Eu costumo fazer isso com games que eu quero muito jogar. Eu não fico vendo spoilers, trailers eu evito pra ter uma experiência pura, sem conhecimento prévio nenhum daquilo que eu vou jogar. Então, esse é o tipo de música que eu penso, cara, eu vou eliminar isso do vídeo e descaracterizar a experiência. Eu prefiro perder a monetização, mas manter a experiência melhor pra vocês que me assistem, né? Eu tenho, tipo, 6 mil vídeos no canal. Não é um aqui, outro ali que eu não consigo monetizar que vai me impedir de trazer aquilo que eu considero que é a melhor experiência pra vocês, né? Num game que não vai ficar descaracterizado se eu mexer na trilha sonora, ok, não vejo problema. Mas eu acho que é parte crucial de Life is Strange a gente manter a trilha sonora do game intacta. Eu não tô mencionando isso pra, tipo... Eu não menciono essas paradas pra elevar o meu ego, pra me achar, pra receber elogio. É pra compartilhar com vocês um pouco do que passa na minha cabeça mesmo. Piada de tiozão. Não é comigo, não. As minhas piadas são, obviamente, maravilhosas. Quimbas de cigarro? Não é bituca que fala? Vou ver o que tá pegando, boneco de neve. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume. O meu volume. Fiquei com receio de ficar alto demais. As vezes eu tenho que observar os meus arredores e eu fico me questionando se eu devo avisar ou não o que eu estou fazendo. Tipo, aparece a notificação no celular e eu bato o olho pra ver se é a sapeca me avisando alguma coisa, sabe? Um outro polaroid? Ha, legal. Mas... Quem plantou a caixa de bota? E quem tomou a foto? Ah, não deu tempo de eu clicar pra olhar a estátua? Eu achei que eu ia ter que chegar mais perto aí quando eu vi o ícone e já nem deu tempo. A cena rolou. Uau, peraí. Olha pra cá, mano. De novo. A cena rolou. Isso não é uma rapidez. Max! O sistema de pedagógica de emergência agora vai afetar. Eu acordei tudo. Eu acordei tudo tudo. Ela vai acordar ou ela vai ser resgatada por alguém? Eu digo, ela vai acordar sozinha? Ela vai ser resgatada, pelo Moses Mano, é a Safi que tá... Nossa, não Mano, é a Safi, ela parece bem Eu sinto que eu deveria ver com ela também É melhor segurança do que desculpa Nova mensagem de Moses Ok Oi Max, tudo bem? Por que você saiu com pressa? Desculpa, acho que a Safi foi pro mirante Queria ter certeza que ela tá bem Pera aí, já vou aí com você E... Yasmin? Hum... Vamos lá Recebi um alerta do meu banco sobre uma compra De mais de 200 dólares no meu cartão de crédito Lá no Snapping Turtle A Safi não está atendendo o telefone Gostaria de saber se você a viu, ela não está encrencada Só quero saber Bebemos juntas mais cedo Talvez isso tenha consequências Ela disse que vai te reembolsar pelo espumante Espumante? Por que ela comprou o espumante? Acho que era o único vinho que tinha no Turtle Enfim Mano, no primeiro vídeo eu mencionei Cara, tô tendo uma impressão legal Tô gostando Da Safi E é ela que vai morrer Não é possível Safi Safi? Hey You OK? You OK? Max! Não! Não! Que pesado. Vai ser Strange Double Exposure. Nossa, o pior é que ela parece tão gente boa, tão... divertida, né? Não diga isso! Eu não vou lutar com você. Não importa o que você escolhe, eu sei que você vai fazer a decisão correta. Max, é hora. O engraçado é que ela começou a ter uma sensação estranha desde... o telhado lá, né? A cobertura. Na hora de tirar a foto já veio a... uma sensação esquisita. Era quase que uma premonição por parte dela então, né? que... 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 é... que... 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 A direção de arte desse jogo tá incrível. A gente que eu conheço. Todas essas pessoas vivem, mas você morreu por mim. Não é verdade, não é? Eu te amo muito muito, Chloe. Se eu puder fazer sua morte, Safi... Eu vou fazer isso sem pensar em segundo. Eu pensei que... Milagros Mid-West. A mexicanão em Iowa, run by a incrível Francia. A melhor enchilada que eu nunca tive. Ela se chama Chloe. Eu pensei que isso era um signo. Não era. Eu não me importo se me faz absolutamente basic. Eu vou 100% retire lá. Acho que eu olhei tudo aqui, né? Acho que eu olhei tudo aqui, né? Ah... 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 Ela perdeu três chamadas E aí ela falou que tá vindo Tá bom Max, tô indo aí Não, vamos ler isso tudo Max, acabei de ficar sabendo da Saf Como você tá? Não precisa responder Foi mal, eu menti Tô preocupada e uma resposta ajudaria Mas eu entendo Tá bom Max, tô indo aí Isso depois vai ligar três vezes Mano, você acabou de perder uma super amiga Você não precisa se preocupar de como a casa Não deveria se preocupar em como a casa tá, mas enfim Uma observação que foi uma parada que passou pela minha mente Eu não mencionei nenhuma vez ainda Eu gosto muito da fonte que é usada nas legendas e na interface de usuário desse game aqui Cale Devon Desencarnação 2 2, o punho A segunda vez Faz um estrago Ok E aí De novo Final Fantasy? Ou será que a gente veste alguma coisa diferente? O pior é que de todas as roupas a que eu achei mais legal é do Final Fantasy mesmo Então eu vou manter a do Final Fantasy Agora de exterior Será que a gente coloca alguma coisa diferente? Pô, eu curto essa aqui, hein Tá, vamos seguir assim Tinha uma cartinha aqui, ó Carta de aprovação Universidade Caledon Presada a senhorita Caulfield É com grande prazer que Em meu nome e em nome de todos os meus estimados colegas da Universidade Caledon Eu a informo sobre a sua seleção como artista convidada da Hallerton Para o próximo ano escolar Viemos acompanhando seu trabalho e sua trajetória um bom tempo E será uma honra tê-la aqui Para compartilhar sua luz e sabedoria com nossos alunos Durante seu tempo no campus você ficará na casa Hallerton Uma residência rústica e aconchegante Localizada bem próxima ao campus Não se preocupe Ela oferece todas as comodidades modernas necessárias Imagino que você terá muitas perguntas Se esse for o caso Fique à vontade para entrar em contato a qualquer hora Estou ansiosa para trabalhar com você E ver as obras que vai produzir Sob o patrocínio da nossa humilde universidade Cordialmente, doutora Yasmin Fayad Reitora, é a mãe da... Mano, muito tenso isso da Safi Um novo clássico do mestre do terror italiano Girare il coltello In senso anti-horario Gire a faca no sentido anti-horario Curtiram o meu italiano, né? Querida comunidade da Caledon Como reitora da universidade Eu escrevo para informar que Devido ao recente falencimento De uma das nossas adoradas alunas de Caledon Aulas e eventos especiais planejados Estarão cancelados até segunda ordem Esta foi uma decisão difícil Pois sei que muitos de vocês Estão ansiosos para participar Das famosas atividades de fim de semestre De nosso campus E espero que entendam a razão por trás dela Perder uma de nós Que muitos de vocês conheciam pessoalmente Não é fácil Orientadores estarão disponíveis de graça Para quem precisar de ajuda no processo de luto Obrigada pela compreensão Neste momento difícil Caraca Até esqueci de virar aqui Cara, depois que eu me tornei pai Essas coisas batem muito mais forte Yasmin has been nothing but supportive throughout my time here And I owe it to her to make time Should she need it Oi Maxine Espero que possa me perdoar Pelo tom formal no e-mail anterior Que enviei para o corpo docente Funcionários e alunos Esses últimos dias foram os mais difíceis da minha vida E sinceramente me sinto à deriva Não faço ideia De como ainda não desabei Eu sei que você e algumas outras pessoas Eram bem próximas da Safia E rezo para que entenda Se eu entrar em contato Ou precisar do seu apoio Nos próximos dias Perderam um amigo próximo Perderam um ente querido É uma das experiências mais devassadoras possíveis Mas é importante saber Que a perda de um amigo próximo Também pode ser avassaladora Um verdadeiro amigo Pode ser considerado da família E sua ausência E o luto que a acompanha Merece todo o cuidado e consideração Brownies não assados clássicos da Esme Vamos começar esclarecendo uma coisa Quando você está desanimado Comer algo saudável É sempre melhor do que se entregar A compulsão de comer doces Porém, às vezes É exatamente disso que você precisa E esta receita tem tudo o que está procurando Leão O nome vem da palavra em latim Leo Simboliza força, coragem e lealdade Virgem O nome vem da palavra em latim Virgo Simboliza gentileza, dedicação e perfeccionismo Libra O nome vem da palavra em latim Que significa balança Simboliza justiça, equilíbrio e harmonia Escorpião O nome vem da palavra em latim Scorpius Simboliza clarividência, paixão e mistério Por aqui mais nada Trilha sonora está fina Tinha alguém passando na rua Ali, hein Vocês viram? Safi Lista de tarefas Domingo almoço com Moses no Turtle Segunda sessão de fotos com a Safi Boliche nebula Quarta mercado com Safi Manteiga de amendoim Sofa Aprecio Recomendo Só que eu prefiro o extra Extra Smooth Né, o O que é extra Como é que chama? Oposto de crocante Smooth Cês entenderam Máquina de expresso Recomendo também Siratia Igualzinho siratia E aí, cês curtem um molho que pica? Eu curto quando pica bastante Mas Não a qualquer momento E não em qualquer refeição É, muito policial Vai tentar vencer no cansaço Pra ver se tira alguma informação Relevante, né Delegada Entre em contato Caso se lembre de alguma coisa importante O policial Fitzpatrick Fitzpatrick me lembra daquele seriado De É um de Halloween De terror Me fugiu o nome Agora eu não lembro se era Sobrenome da Personagem principal Ou da atriz Que interpretava A personagem Principal Mas eu esqueci o nome do seriado Pouco Jumento Comentem aí Se alguém entendeu O que eu quis dizer Câmara escura Não sei não se a gente devia descer ali agora Quer dizer Tudo aqui E vai fazer ela lembrar da Safi Leave it to my very normal brain To respond to my most recent loss By fixating On the last one One of the past Hellerton artists made this Woodwork seems so unforgiving You have to live with their mistakes The premier journal for the discerning gore hound As soon as I had to send my permanent address I renewed my subscription Slash fix Sangue hardcore E mais Prazer te esfaquear de novo Exclusivo Fotos do set De desencarnação 3 E os DVDs de anime A amada série cult clássica O melhor anime que você já viu True Otaku Review Machine Angel Bullet Opera De Hiromi Kobayakawa O que que é Kobayakawa O Ko é pequeno Eu acho Kawa é montanha Mas o Baia eu não sei ali Se eu interpretei direito É pequeno alguma coisa da montanha Tá, tem um monte de coisa Pra arrumar ainda Balde de miolos A saga de 5 filmes completa Balde de miolos 1 e 2 O 3 é Miolos nos tijolos O 4 é Tudo balde a pena E o 5 além do balde Ok Na moralzinha Eu to curioso aqui Foto perfeita Por Leticia Coleman Fotógrafa Max Coffield Posando com o prêmio De fotografia Purier Humphreys Sei lá como é que fala Esse nome Picture Perfect É um termo A gente pode adaptar Pro Pixel Perfect Que usam muito Com jogo retrô Câmera retrô Câmera retrô Shutterbud 420 Tutorial Feito de fixação Parece muito mais fácil Toda vez que eu dou um workshop Alguns estudantes Ainda sentem Que não é a fotografia real Se é digital Você sempre vai ter Uma versão dessa Para cada Hobby né Profissão também Porque um hobby Pode se tornar profissão Tipo Alguém que Faz Vídeos de games Para o Youtube Assim né Amanda não precisa ver A caixa Calma Lá embaixo Você quer dizer Nesse piso Não é para eu Fechar essa porta Não né É no piso térreo Vamos arrumar Em primeiro A caixa De recordações Bem-vindos A Pitoresca Arcadia Bay Pitoresca Tradução de cine Que é Pitoresca Maxine Seu pai e eu Visitamos a antiga cidade No fim de semana E achamos que você ia gostar Desse cartão Ficamos muito felizes Em saber que está tudo certo Aí na Caledon Sempre acreditamos Que você conquistaria Tudo o que quisesse E parece que estávamos certos Com amor Mamãe e papai Arcadia Bay Beacon Tragédia em Blackwell Ex-aluna Baleada no banheiro Por prodígio Da família Prescott Assassinato trágico Revela assassino Em série Entre os funcionários Da academia Blackwell Chloe Price Dezenove anos Ex-aluna Da academia Blackwell De Arcadia Bay Foi a vítima fatal De um ato de violência Na semana passada Por que que ela guarda isso? Que trágico Outubro Nem sei Mas se vale a pena Manter controle Ei O funeral foi hoje Tive a impressão De que a cidade inteira Compareceu Foi uma cerimônia linda Você teria odiado Eu odiei A tempestade se foi Todo mundo está seguro É como se nunca Tivesse acontecido Ela nunca aconteceu Comecei um novo diário Porque o velho Está cheio de mentiras Agora Consigo sentir o poder Sob a minha pele Se eu quisesse Poderia voltar Para ver você de novo Talvez eu volte Talvez eu ferre Com o mundo de novo Você me pediu Para salvar todo o resto E deixar você para trás E foi isso que fiz Vai se fuder Eu sinto a sua falta 14 de outubro Long Beach Califórnia O outono Tem um cheiro Diferente aqui Estou sentada Debaixo de uma palmeira Mas ainda sinto A passagem das estações Lá em casa Já deve estar frio A noite Isso seria Impensável aqui Eu sei que Los Angeles Era para ser O seu destino E da Rachel Espero que não se importe De eu estar aqui agora E de a sua mãe Ter me dado A sua caminhonete velha Aquela lata velha Está caindo aos pedaços Eu me pergunto O que vocês duas Teriam feito Se tivessem chegado aqui Você merecia tudo Mas sequer teve a chance De ir além dos 19 anos de idade Por mais egoísta que eu sou E fico feliz De ter tido você para mim Mesmo que não tenha sido Por muito tempo Não me importo Em ser egoísta Nesses termos 6 de abril Essa cidade é tão pequena Que nem chega a ter Uma agência do correio Deve ser um daqueles lugares Com atrações aleatórias Tipo a maior colher de sopa Do mundo Ou algo do gênero Mas tem só um semáforo E uma lanchonete E dá para ver o semáforo De dentro da lanchonete Eu achava que a Arcadia Bay Era pequena A gente sempre acha Que sabe de tudo Esses estudantes que passaram Ficaram todos animados Quando viram a minha câmera Então aproveitei Para tirar umas fotos Ficaram muito boas Mas acabei distribuindo A maioria delas Um dos estudantes Deu em cima de mim Eu acho Mas fingi que não notei Se me dissesse Que eu era inocente Estaria certo 15 de maio Esse livro Está todo empoeirado Encontrei ele Depois de dois dias Procurando Isso é o que eu ganho Por manter as minhas Porcarias no depósito A carta da Caledon Me lembrou da escola Que me fez lembrar de você E que me fez lembrar Desse livro Quando conheci Yasmin Fayad Na minha exposição Em Boston Não fazia ideia De que ela era reitora De uma prestigiada Escola de artes Achava que era só Uma mulher mais velha E bonitona Qualquer Que por alguma razão Queria muito Virar minha amiga O alojamento do programa Artista Residente Era descrito como Uma cabana Nos informativos Mas tem o tamanho De três dos meus Últimos apartamentos Combinados Seria um ótimo lugar Para trazer os amigos Se eu tivesse algum 20 de setembro Imagine só Eu sentada Na sala da reitora Fayad No meu primeiro dia E eis que surge Uma garota Vestindo jeans manchado E uma jaqueta Dolce & Gabbana Ela me dá oi Como se fôssemos Amigas por anos Vai até a mesa da reitora E pega as chaves dela Anunciando Que estaria levando o carro E eu junto Saímos para tomar sorvete Dentro do Porsche Da mãe dela Ah sim Ela era Nada mais Nada menos Que a filha Da Yasmin Sayad Mentira É Fayad Yasmin Fayad Safi Lewin Fayad Que estudava na Caledon Segundo ela Rocky Road Era o melhor sorvete De todos os tempos E que o jeans Foi um experimento Que não deu muito certo Isso já faz quase um mês E desde então Vejo ela quase todos os dias Acho que somos amigas Fazia tempo que não tinha uma 5 de novembro Mencionei que parte do programa De artista residente da Caledon Envolve seminários Tipo preparar e dar aulas Para os alunos participarem E aprenderem Com direito a um saguão E slides Tentei avisar a Yasmin Que eu não tinha Nenhuma experiência Como professora Mas o que eu deveria dizer Desculpe A única aula de fotografia Que eu tive Foi por dois meses Durante meu último ano escolar Quando acabei me apaixonando Por um professor gatão Que se revelou Um psicopata Pervertido E assassino Que me sequestrou E me levou Para o bunker secreto dele Mal consigo bolar Um plano de aula Sem pensar No maldito do Jefferson Apesar disso O pessoal parece Curtir os meus seminários Tem uns alunos Em específico Com bastante potencial É assim que professores Costumam se sentir 4 de dezembro Saf sempre me encorajou A fazer coisas De gente normal E isso hoje Gerou frutos Eu marquei um encontro Moleque Fiquei um pouco nervosa Já vi a Amanda Fazer um cara chorar E ter que dar Uma ceva de graça Para ele depois Mas a gente Estava na mesma Sintonia Mesmo A Saf perguntou Sobre você mais cedo Mas eu fugi Da conversa Como o diabo Foge da cruz Falar sobre os mortos Estraga qualquer clima Tenho a sensação De que ela vai falar Nisso de novo Meu Deus De novo não De novo não De novo não Temos no telefone Tarefas Mensagens Tem uma reunião Com a Yasmin Hoje Não sei o que Vou fazer Me deseje Sorte Meu Deus Maxine Cadê você Não tive notícias Da Safia Estou começando A me preocupar Você disse pra ela Que não estou bravo Com os gatos No Snapping Turtle Eu sei que ela é impulsiva Às vezes Ela não está Atendendo o telefone Eu não sei o que fazer Maxine Por favor Se tiver notícias dela Me ligue Imediatamente Ou peça pra ela Me ligar Meu Deus Maxine Estou perdida Completamente perdida Os detetives Da delegacia De Lakeport Acabaram de sair daqui Eu disse para falarem com você Inshallah Você deve ter mais informações Para eles do que eu Ela era minha única filha Eu fiz de tudo Para protegê-la E mesmo assim Isso aconteceu Estarei na minha sala hoje Talvez o trabalho Me faça esquecer um pouco Por favor Passe aqui se puder O trabalho Não me fez esquecer Tudo que eu olhava Me lembra dela Voltei pra casa Depois de 45 minutos E dormi por 11 horas Por que não está Atendendo o telefone Está brava comigo Eu entendo Mas o silêncio É muito doloroso Faça o luto Como quiser Mas por favor Não me evite Não agora Não desse jeito Estarei na minha sala Hoje de novo Não sei mais o que fazer Não faço ideia Não faço ideia Para tirar a Amanda Down Traumatic Memory lane É melhor Para tirar isso Out of sight Oh Better Emprestando minhas lentes Por Victoria Por Victoria Chase Autógrafos Blá blá Chloe e Caminhonete Arcadia Bay Minha Eu espero que ela esteja feliz que eu ignorava o nome dela. Ei, Mac. Ei, Amanda. Bem-vindo ao inferno. Oh, amor. Você está com a maldita goth-kid, Grief. Go big or go home, eu sempre digo. Eu sei, Max. Eu sei. Eu sei. Eu sei, alguém quer que... Eu sei, ela foi... Eu sei... God, como embarrasing. Eu estou caindo em frente à frente de você. Sorry, Ferreira. Não você dare. Você é aqui por ser bom para você. Eu vou te admitir, é bom ver a frente. A frente. Com comida. Homegrown salad and homemade focaccia. Damn. Ok, então. Eu ia ter sido feliz com o Halloween candy e a Pop-Tart. Full disclosure, eu... Eu não tenho exatamente o maior de apetites agora. Really? Eating sempre me faz me sentir melhor. Eu nunca encontrei a mood que não poderia ser melhorado por demolir um entire pizza solo. Você só espera até que eu sinto melhor. Eu poderia ir você para a mesa. Wowzers. O que? É uma forma de termos de frase. Você é o que você está fazendo isso, eu pleite de inocência. Oh, então você vai ter feito isso, então? Eu não vou falar mais sobre isso sem o meu advogado. Você precisa de comer, Max. O que faz você se sentir mais perto de normal novamente é o que você precisa do mais. Eu não tenho visto um desses desde que eu era, assim, 10. Eu me lembro de ver. Eu me lembro de instant cameras era uma profissional photography no-no. Eu me lembro. 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 Taktilo. Utilmente. Est 날 vendo o viewfinder, Holding aЕНa no secondo o." assistindo com a foto em sua mão. Issostage mais... Real. ... Alguma forma se colocar pra sentir normal novamente? clicar a foto. O demonstrate da foto em sua responsiva. Lhor avião de sua amiga, Amanda. I know you asked me out But Honestly You've got a lot on your plate Emotionally You know You're probably right You do know I think you're cool as fuck, right? Even if you're not in the headspace for anything romantic Now how about that photo? That's what I'm talking about I can't believe she's making me do this How should I pose for Caledon's illustrious artist-in-residence? Show me your goofy side Nice O que é uma dupla exposição? Ah Refazer Beleza Essa aqui eu gostei Apesar de eu não achar que eu enquadrei bem Um rosto que soube como me animar hoje com um pouco de comida caseira E aí, mas ela escaneou e postou na hora o negócio? Porque eu não vi ela Sabe De imediato postou ali Mas a câmera é analógica Oh shit Sorry It's Safi's mom Um Just Just a sec, okay? Hi, Yasmin Hi Hi Hi, Maxine How are you holding up? Uh There's no graceful way to answer that question Not without lying Have you ever dealt with loss like this? Sadly I have It doesn't get easier, but It can hurt less With time A bitter balm I wanted to talk to you face to face If possible Doing this over the phone feels so Of course Um I can come by today I'll be in my office all day Just let Vin know when you arrive Everything okay? Not sure Or I need to head to campus to meet with her I can't thank you enough for coming by, Amanda Shh It's what you do This is the one thing that brightened your mood today Aside from me Come on I'll walk with you Nossa, é difícil, né? O jogo Ele tá transitando por temas muito pesados Muito difícil de fazer isso Mas eu tô gostando bastante, assim Existia um receio da comunidade De não me darem bem com A Chloe Com a Max e tal Mas particularmente até agora Eu tô gostando muito do jogo Mesmo que Estejamos ainda bem no comecinho, né? Eu tô aqui com duas horas de gameplay só Mas eu tô gostando A pior parte pra mim É o desempenho Que eu achei que o jogo devia tá mais bem Otimizado Mas não é nada que prejudique O trabalho está no olde Administração Building Well Time to see if these jokers burn down the turtle in my absence Galera, eu vou encerrar por aqui Daqui a gente segue no próximo episódio Eu não vejo motivo pra ter pressa pra curtir esse game Ainda mais considerando que Tem o capítulo 1 e 2 disponível no momento de gravação desse vídeo Mas não o restante Então A gente vai jogando de boa Em doses Adequadas Tanto pra curtir o game Quanto de acordo com a minha disponibilidade Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se puderem deixar um gostei e compartilhar Agradeço O like Ajuda muito Compartilhamento ajuda muito Inscrição ajuda muito, obviamente E baixem de graça o bilômetro Link na descrição Pra economizar dinheiro Nas compras de vocês online Vale pra games Mas vale pra qualquer coisa que você possa comprar online Beleza? Link na descrição Galera, tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou